O engenheiro de Furnas, Alex Norinho, poderá estar prestes a mudar o cenário da propulsão de foguetes com sua descoberta inovadora. Após anos de estudo e dedicação, Alex desenvolveu uma nova forma de propulsionar foguetes com potencial para revolucionar a indústria espacial. Bem, o novo conceito desenvolvido pelo engenheiro deve ter o poder de reduzir significativamente o peso de propelente, que é o combustível do foguete, e também o comburente, o que resultaria em um foguete até 14% mais leve em comparação aos métodos tradicionais. Esta redução no peso do foguete tem implicações significativas para a exploração espacial, tornando-a mais eficiente e econômica. O ponto mais notável desta inovação é a capacidade de proporcionar propulsão a foguetes em altitudes próximas a 2.500 metros, alcançando velocidade acima de 650 km por hora, com o uso do combustível utilizado duas vezes, algo inédito. Isso significa que o combustível terá duas formas de propulsão, tornando as missões espaciais mais acessíveis e sustentáveis. Bem, o engenheiro de Furnas, Alex, acredita que sua inovação poderá desempenhar um papel crucial na ampliação da corrida espacial e representar um passo significativo em direção à colonização até de outros planetas. A descoberta do engenheiro está em fase de estudos avançados na NASA, que é a Agência Espacial Norte-Americana. Notícia interessante, né, Diego? Sem dúvida. Um brasileiro... Da nossa região. ... fazendo história aí. Exatamente. Exatamente.